A gente vai abrir o programa de hoje com um assunto que chamou muita atenção das meninas, a minha também, porque a gente vai falar de algo que anda acontecendo nesse universo feminino que eu aparentemente não tinha percebido. A gente vai colocar umas imagens pra vocês e eu vou contar a notinha que saiu sobre o esplante de silicone. Vocês já ouviram falar nesse termo? Então não é mais implantar, é esplantar o silicone. Nos anos 2000, ocorreu o boom do silicone. As mulheres colocavam próteses pra aumentar os seios e iam se sentir aí dentro desse padrão de beleza. Dados de 2018 ainda mostram que 18,8% das cirurgias foram pra colocar implantes nos seios. Ainda é a cirurgia mais realizada em todo o país. Mas, recentemente, muitas mulheres estão postando nas redes sociais que estão esplantando o implante de silicone. Elas relatam inúmeros problemas de saúde após a colocação da prótese e também a melhora após o esplante. Pra gente entender essa história, que eu fiquei bem curiosa, me chamou muita atenção, A gente convidou mais uma vez, doutor cirurgião plástica, doutor Ronaldo Soares, bem-vindo. Muito obrigado. Prazer pelo convite, cara. Eu ainda brinquei com ele, falei, nossa doutor, então agora não tá mais colocando, né? Estamos tirando? O que que tá acontecendo? Ainda o que me chamou mais atenção é exatamente essa parte da nota. Puxa, se ainda é a cirurgia mais realizada no Brasil, por que então a gente tá entendendo que pode estar acontecendo uma mudança nesta mentalidade feminina de retirar a prótese? Isso mesmo, Carol. A gente tá entrando numa era mais fit, né? Que a gente sabe que uma mama grande dá mais peso, né? Pra mulher fazer as atividades do dia a dia, acaba atrapalhando, né? Pra fazer atividade física, né? A mobilidade, questão de dor na coluna. E os problemas relacionados também, que apareceram recentemente, a descoberta do linfoma, né? Relacionado à prótese mama, que abriu os olhos de toda a sociedade médica pra isso, pra em relação à prótese mamária. A gente discutiu aqui no programa, na sequência que foi relatado aí, a questão deles terem encontrado algo que poderia ter uma relação com um certo tipo de câncer, certo? Então, se você quiser comentar a respeito, como é que anda então essa história atualmente? Porque eu acho que deve ter pelo menos uns cinco meses, por aí? Tem até um pouco mais, assim, tem mais... os primeiros relatos têm aproximadamente cinco anos, tá? Ah, sim? Não, mas que veio à tona uns cinco meses, né? Isso mesmo. É assim, cara, a cirurgia de prótese mamária é uma das cirurgias... é a cirurgia mais comum, né? Esse dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, 2018, foi a cirurgia que a gente mais realizou em 2018. Então, assim, por questão estatística, né? Acaba que também pode dar mais problema. Mas as pessoas podem ficar tranquilas, né? Que esses casos de linfoma são casos super raros na população. São muitos poucos casos escritos no mundo, tá? De linfoma relacionado à prótese mamária, tá? Esse linfoma, basicamente, a gente... Nas pesquisas que estão avançando, a gente tá vendo que quando vai produzir a prótese mamária, ela sofre um processo químico na cápsula da prótese, tá? E a gente viu que nesse processo químico, ele acaba gerando algumas reações no nosso organismo. E essas reações podem ativar linfócitos, tá? Que são células de defesa nossa. Ok. Que a longo prazo pode ocasionar um linfoma. Mas isso é muito raro. E que eu ouvi também, acho que aqui na pauta, em outros lugares que eu pesquisei, que também tá associado a uma questão de predisposição genética de algumas pacientes. É, eles estão fazendo estudos genéticos também pra ver se esses raros casos de linfoma relacionado à prótese é um linfoma que é bem na cápsula, tá? Da prótese. Ou seja, ele fica confinado ali na mama. Ele, em geral, não vai pra outros linfonodos. Esses casos estão fazendo estudos genéticos pra ver se esses pacientes têm predisposição genética a ter esse tipo de câncer. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Antes do doutor contar como é que é a cirurgia pra retirada... Isso. E o que fazer, porque imagino eu, e aí já joga a bomba pro pessoal de casa. Você estica essa pele, você coloca uma prótese, de repente você retira... Oi, né? A flacidez, a pele, enfim. O que fazer, você vai me contar daqui a pouquinho. Antes a gente vai ouvir as palavras da jornalista Daiane Levantin. Espero ter acertado a pronúncia do nome dela aqui. Vamos lá, vamos ver o que ela tem pra contar. Ao longo dos sete anos que eu tive silicone, eu fui diagnosticada com gastrite e intolerâncias alimentares, com alergia de pele, com chondromalácea, que é um problema nas articulações do joelho, com infecção urinária de repetição, candidíase de repetição, enxaqueca. Isso fora outros sintomas aleatórios que não teve um diagnóstico médico, mas que eu me sentia sempre muito cansada. Mesmo que eu dormisse 12 horas seguidas, eu acordava com olheiras profundas, com a pele seca, manchada, com a aparência de cansada mesmo. E durante sete anos eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Antes eu nunca ficava doente, antes da prótese. E de repente começou a aparecer todo tipo de doença no meu organismo. Até que eu encontrei uma reportagem falando sobre a doença do silicone. E tinha uma lista de sintomas lá. E eu comecei a fazer um check, check, check em todos os sintomas que apareciam. E no momento que eu li aquela reportagem eu falei, é isso que eu tenho, é esse o meu problema. E ali estava decidido que eu faria o explante, pra mim não havia mais dúvidas. E foi assim, eu fui atrás de uma cirurgia já especializada em explante, que já está atualizada em relação à doença do silicone. E no momento que eu acordei da anestesia depois da cirurgia, eu já estava me sentindo melhor. Respirando melhor, a minha aparência de cansada já tinha sumido, eu já estava sem olheiras. A minha pele já estava numa coloração humana, porque ela estava acinzentada. E desde então, só só três semanas da cirurgia, mas eu não tive mais dor no joelho, não tive mais uma dor de cabeça, não tive mais nenhum dos sintomas que me incomodaram durante todo esse tempo. Então pra mim o explante foi a melhor escolha que eu fiz por mim mesma em toda a minha vida. E a cura é real. O silicone estava me envenenando e eu sou a prova viva disso. Tá, e um beijo à jornalista então, Diane Levastin, acho que agora eu acertei, que enfim, pelas palavras, né, expor aí essa questão pessoal, individual, num Brasil que hoje já nem sei como é que está a porcentagem, mas acredito eu que deve estar assim, meio que, não sei se é maioria que já tem a prótese, ou tá... Ainda não, né, mas está quase lá. Então é a coragem também dela dispor. Agora, doutor, vamos lá. Antes de falar da cirurgia em si, precisamos entender algumas coisas. Eu apresento você, bonita, há nove anos, a gente fala de cirurgias, de uma série de coisas e da familiaridade que hoje a gente tem da tecnologia dessas próteses. E eu nunca sequer soube que o que ela contou que aconteceu referente ao organismo pudesse vir de uma prótese. Então, como é que é isso para o público de casa entender? Eu acho que esse é o momento para a gente, né, tirar todas as dúvidas. Isso também está ligado a uma predisposição? Como é que é? É o seguinte, Carol, assim, existem outros dois problemas, tá, que não são linfoma, né, que é como o problema que a gente mais fica preocupado. Um deles, que a comunidade médica está pesquisando, é essa doença relacionada ao silicone, tá? Que até então, ela não é uma doença que a comunidade médica está reconhecendo. Porque são sintomas, muitas vezes, que acontecem na população, né, por exemplo, queda de cabelo, cansaço, né? São sintomas, assim, muito inespecíficos. E até agora, não conseguiram, assim, em exames específicos, detectar que é especificamente a prótese de mama que está causando esses sintomas. Então, por enquanto, a gente não chegou a essa conclusão, tá? Não existe isso já cientificamente. Cientificamente, é. Eu revisei vários artigos, tá, para poder estar falando aqui, até porque é um assunto muito importante, né? E ele está, nesse momento, né, borbulhando, né? Está borbulhando, inclusive nos Estados Unidos também está borbulhando. Isso é um fato. A gente está entrando numa era agora de botar próteses menores ou retirar e, enfim, remontar a mama, tá? Tá. Por essa nova fase fit da população, né, da gente fazer atividade física, essa questão de estar no peso legal, tá? E a questão da beleza também, então a gente está nessa fase de trocar as próteses. E tem pacientes se referindo, né, essa questão de cansaço, queda de cabelo, tá? Ela falou olheiras, né, pele desidratada. Então, são sintomas, assim, um pouco inespecíficos. E que muitas vezes podem ser confundidos com outras patologias que também trazem, né, as mesmas coisas. Então, até agora a gente não conseguiu comprovar isso. Agora existe uma outra síndrome que aí já é comprovada, que é a síndrome ásia. A síndrome ásia, ela pode ser desencadeada ou pelo implante de silicone ou por vacina, tá? A gente também está vindo de uma fase agora de vacina de sarampo, né? A vacina também pode ocasionar o componente alumínio, principalmente, que está na vacina, tá? E o que acontece? Pacientes que já tem predisposição a doenças reumatológicas, por exemplo, esclerodermia, lupus eritematoso, artrite reumatóide. Autoimunes, então? Autoimunes. E coloca a prótese de silicone e acaba piorando a doença dela. Ela tem mais dores articulares. Ah, entendi. Isso eu já ouvi. Ligada à doença autoimune, eu já tinha ouvido alguma coisa. Mas então é por essa questão da estrutura, enfim, do que está em contato com a pele. É basicamente da química feita para a cápsula externa que gera uma reação inflamatória no organismo e que, assim, pacientes que não tinham doenças autoimunes, mas que carregam a genética para ter desencadeia. Entendi. Esses pacientes a gente não consegue, até agora, a gente não consegue prever. Exato, porque pode ser o start, né? O start, isso mesmo. Ou viver uma vida inteira, então, sem uma doença autoimune e no momento que ela faz aí, né, a decisão, coloca a prótese, a doença autoimune aparece. Aparece. Então, não dá para prever de forma alguma. Agora, as pessoas que já têm um diagnóstico de doença autoimune, então é contraindicado? Não, é uma contraindicação relativa, Carol. Se a doença autoimune estiver bem controlada, né, a gente pede avaliação do reumatologista, então, o médico que acompanha a paciente, ele estando achando que a doença está controlada, está tudo bem, a gente coloca, tá? Tá, ok. E muitas vezes vai tudo bem. E vai tudo bem. O problema são os pacientes que não sabem, né? Então, o que a gente está avançando? Para ter testes genéticos, para a gente saber se a pessoa tem uma tendência a ter doença autoimune. Isso já existe, então, porque a Glaucia, a minha diretora falou em algum momento. Nossa, mas não é feito teste? Hoje não é possível ainda testes? Então, existem inúmeros genes, Carol, e a gente ainda não consegue saber todos eles, entendeu? Então, para todas, a gente, infelizmente, ainda não tem. Talvez daqui a uns 5 ou 10 anos tenha. Que coisa, né, gente? Que interessante poder debater sobre isso. Claro, cada um pensar e conversar com o seu médico, colocar na balança, são coisas importantes, né? É, por exemplo, eu falei da vacina, a vacina, eu sou super a favor, a vacina vale a pena. Com certeza. É só para falar que ela pode, igual o silicone, ela pode também desencadear reações inflamatórias e às vezes até causar síndrome ásia. Puxa. Entendeu? Vamos colocar a perguntinha do público? Quem escreveu para a gente na tela, olha lá. Um beijo para a Júlia, obrigada. Esses problemas relatados ocorrem só em silicone nos seios ou pode ocorrer em outros implantes também? Pode ocorrer em outros implantes também. Como o implante mamário é o mais comum, né, na população, por questão de estatística vai ser o mais comum. Mas existem implantes no glúteo, já foi relatado no mundo um caso de linfoma na prótese glútea. Puxa. É um caso, é muito raro, mas já foi relatado, né? Entendi. E antigamente a gente usava muita prótese de silicone na região da maçã do rosto, no queixo, só que hoje em dia com o ácido hialurônico está ficando menos comum. Então, a prótese mama é o mais comum. Doutor, para a gente encerrar, como é que refaz essa mama que não tem como, né? Vai ficar mais clácida e vai diminuir. Enfim, eu não sei nem o aspecto se a gente pode dizer que ela vai ficar ainda, não vou colocar pior, né? Mas, assim, um descontentamento feminino ainda aumentado em comparação com a mama natural que ela tinha. Isso, é. Eu tenho essa impressão. Sim. Quando a gente vai fazer o esplante, a cirurgia, basicamente, a gente tem que avaliar como que está a espessura da glândula mamária, tá? A paciente que tem prótese há muitos anos, a tendência é a prótese ir comprimindo a glândula e a espessura ficar mais fina, tá? Então, com exames de imagem, a gente consegue avaliar a espessura e, através das medidas, com a trena, com o paquímetro, a gente consegue ver se ela tem excesso de pele. Entendi. Então, a gente vê se é só tirar a prótese e tirar a cápsula que fica ao redor da prótese ou tem que tirar o excesso de pele, tá? Quando tem que tirar o excesso de pele, às vezes é pela areola ou, às vezes, faz aquele T invertido. Mas a gente consegue remontar a mama dela, se ela tiver uma espessura boa da glândula, a gente consegue remontar a glândula dela como se fosse uma autoprótese com a própria glândula mamária, além de poder enxertar a gordura. É, eu ia te perguntar se outra coisa a gente poderia colocar no lugar pra, não sei se pensar num seio menos flácido, enfim, mais durinho, mais bonito, ou por uma questão mesmo do tamanho exato que a pessoa quer que fique o seio. Isso. A gordura pode, então você tiraria de outro lugar e coloca no seio, aí não tem problema. Aí não tem problema. Um dos mais comuns é a gordurinha axilar, né? É verdade. A gente pode ser a mais magrinha que for que ela tenha aquela gordurinha. É um horror. Tem outras regiões, que é a lateral das mamas, abdômen, coxa, tem as costas, mas a gente com o enxerto de gordura, a gente consegue, não vai ser um aumento tão bom quanto da prótese mama, mas a gente com o enxerto de gordura consegue aumentar. E além disso, se ela tiver uma boa glândula mária, a gente remonta a mama dela com a própria glândula. Que interessante, doutor. Olha só, e tudo isso numa mesma cirurgia? Na mesma cirurgia. E tá evoluindo tanto, Carol, que hoje em dia, assim, a gente remonta a glândula dela, se ela tiver uma boa glândula, a gente faz uma alcinha de músculo peitoral e consegue passar a glândula por baixo dessa alça de músculo. Então fica uma mama sustentada e bonita. Sem prótese de silicone. É, sem prótese, isso mesmo. Sabia dessa, Flavia? Olha, legal, né? Interessante. Eu acho que, que bom, isso vai ajudar muita gente, muitas mulheres que não tinham aí também, que tinham essa questão de colocar algo que não é, do corpo, enfim. Isso. Né? Então, vem aí só pra ajudar, meninas. Muito bom saber disso, sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Vou deixar os contatos do doutor pra quem quiser fazer mais perguntas, né? E tirar as dúvidas, que é uma curiosidade. Eu acho que toda vez que sai na mídia alguma coisa e que dentro de quem fiscaliza, a própria Anvisa e das marcas... Isso. ...dessas prótese, vocês podem trazer pra gente falar aqui, viu? Tá bom. Sempre espaço aberto pro público saber e aprender mais. Vai lá no Insta pra seguir o doutor, arroba doutor abreviado, ponto, Ronaldo Soares, doutor abreviado, ponto, Ronaldo Soares. Eu vou deixar um WhatsApp pra vocês, que é o 99784-2230, 99784-2230. Obrigada, viu? Muito obrigada. Até a próxima, tá? E a gente tá aí. E a gente... E a gente tá lá. E a gente tá aí. E aí E aí E aí